Mi 8 Lite, esta semana vou tentar fazer um vídeo por dia, vai ser difícil mas não vai ser difícil a qualidade é que vai descer bastante mas é porque eu tenho muitas coisas e estou a deixar ficar todas elas assim para trás e eu quero partilhar isso tudo com vocês, passa aí então Unboxing aqui do Mi 8 Lite, resumidamente este telemóvel para mim é o que eu acho que devia ter sido o Mi A2 mas com este corpo e com esta bateria e este formato, vem com Type-C e a mesma que o Snapdragon 660 carregadores e tepa caneta, pois não é fast charging Ok, mas antes de pensar aqui ao design, muito por alto, um ecrã 6.2 com formato 19x9, Full HD Plus 2000, 240x1080, Snapdragon 660, 4GB de memória RAM e 64 de memória ROM Expansão de memória com o cartão microSD aqui em vez de 2 nanoSIMs ou então 2 nanoSIMs Entrada Type-C como já disse, não tem headphone jack, tem o notch mas já vou ver essa parte Agora, ei! Eu sei, esta parte dá-me sempre um certo prazer Em termos de câmeras, é um sensor de 12 megapixels full pixel aqui atrás, mais um de 5 que só serve para a desfocagem E um sensor de 24 megapixels aqui na câmera da selfie E já vou passar aí uns exemplos que eu acho que tem realmente muita qualidade Esta é a versão que está em inglês, mas vai sair agora em novembro a versão global deste E vou agora instalar aqui as minhas coisas típicas para vos dar aqui a benchmark e aqui a minha opinião aqui do design Bem, já estou a gostar E aqui a qualidade da câmera da selfie, bem, hoje está com uma luz enorme, é assim, para aquele resultado normalmente... Que se vê nos showmins que fica tudo a explodir atrás, principalmente o céu que fica tudo branco Finalmente estou a ver céu azul e eu estou lá com o sol de frente Que ainda consegue manter aqui um bocadinho assim de cor de pele e não fica assim tipo albino E o som? Estão a gostar? Ok, mais exemplos E esta é a qualidade da câmera da selfie a filmar a 1080 É assim, pelo que eu estou a ver tem assim realmente algum grão Mas olhem só, até aparece ali depois a lua cheia Já aparece aqui alguma parte aqui atrás E está realmente muito escuro E as fotografias tiveram uns resultados aceitáveis Tenho muita curiosidade para testar isto contra outras Estão aqui só a esquecer aqui da parte do unboxing Vem aqui com o adaptador para vocês conseguirem depois ouvir os fones Pronto, é a entrada 3.5 do Ed Von Jack E vem já com uma capinha Como é habitual da Xiaomi E espero que eles nunca deixem de fazer isso Realmente tem pena que a Xiaomi em vez de ter transformado o 6X no A2 Não ter usado este para o A2 Porque garantes, se isso tivesse acontecido Para muitas pessoas este era o telemóvel do ano Mas como este tem o sistema da MIUI da Xiaomi Que eu pessoalmente gosto por causa dos gestos Já não vai ter esse protagonismo que existe à volta do A2 Por causa do Android puro Mas eu gosto Faz-me lembrar muito o MI8 SE Só que não tem o painel AMOLED Só que o notch aqui de cima É realmente mais pequenito Acho que já resolve muito dos problemas da Xiaomi E pelo menos quando chega à porcentagem da bateria E às modificações Os icones aqui aparecerem no lado esquerdo Que não aparece aqui neste caso Só que aparece já a possibilidade de vocês terem aqui a bateria E é menos invasivo E agora para as coisas que vêm aí Inclusive aqui do Opel R17 Que o notch é muito mais pequenito Para quem nunca teve um telemóvel com notch Este já é assim o indicado Agora, os resultados aqui do um tum-tum Estão a ver? Nunca tinha visto estes resultados No Snapdragon 660 Muito bom E esta versão que eu tenho É o de 4GB 64 Se ainda fosse o de 6GB Ainda percebia Mas não No Geekbench também Teve este resultado Bastante respeitável Tem aqui um telemóvel Assim também Bastante fluido Já estive aí a experimentar assim Uns jogos E pronto Não tenho assim nada a apontar Está bem que o PUBG não corre Com as mesmas settings Com o Snapdragon 845 Mas se reduzirem um bocadinho assim As settings dos gráficos Pronto Têm fluidez Todas que vocês quiserem E todas as tarefas de abrir E fechar aqui as notificações No pouco tempo que eu tive Também nada assim a apontar Para além dessa performance Aqui o teste da impressão digital E o desbloqueio facial Desbloqueio com a cara Eu faço só para ter a certeza Que é rápido Porque hoje em dia Já todos os telemóveis São super rápidos A desbloquear com o dedo Seja qual for o telemóvel Mas com a cara É sempre um bocadinho diferente Demorou algo um bocadinho Vamos fazer outra vez 1, 2 e É Não é nada assim de se esperar Mas é sempre mais seguro Aqui utilizando assim a impressão digital Que está muitíssimo bem inserido Quase que não existe relevo nenhum Aqui atrás na impressão digital Performance dentro do valor Acho que não se pode pedir mais Agora Câmeras E por isso é que me leva Assim a chegar à conclusão Que este telemóvel Parece realmente feito Para pessoas Muito Estão muito preocupadas Com a imagem E com a câmera da selfie 24 megapixels Vi assim resultados bons Tanto na definição Principalmente Depois assim O problema da sub-exposição Que a Xiaomi tem sempre Aqui pareceu-me já ser mais controlado Claro que vou fazer mais comparativos Deste telemóvel contra outros Mas aquilo que eu tirei de exemplos Eu acho que este telemóvel Para o preço que é É capaz de bater realmente o A2 E também o Note 6 Que a faixa de preço Sempre foram os meus telemóveis de eleição Este aqui o destino desses telemóveis É a quantidade de filtros E de embelezamento Que vocês podem fazer Com as câmeras traseiras E com a câmera aqui frontal Eu pessoalmente Não é bem a minha onda Mas se calhar outras pessoas É se assim a onda Ficam prontos para o carnaval No meu ver Chegando aqui à minha Muito prematura conclusão Aqui deste telemóvel Epá Está aqui na onda Assim descontrolada Da Xiaomi Lançar telemóveis com fartura Só que continuam a ser bons Este é muito levirado Realmente Para as fotografias Para pessoas que estão Muito preocupadas com a imagem Ao mesmo tempo Tem aqui Um telemóvel Com uma performance boa Com aspecto muito limpo O ecrã aqui Traseiro de vidro Não sei porquê Se não tem carregamento wireless Preço 230€ Eu tinha dito no outro vídeo Que o Honor 8X Estava à volta de 240€ Para mim Era a melhor escolha Agora com este Que eu calculo Que as câmeras são melhores Era aquilo que o Honor 8X Devia de ser Acho que tenho aqui Um novo vencedor Na faixa entre os 200 e os 250€ Vamos ver depois Uma das tuas comparações Está bem? Vá! E eu agora correr a editar Porque vou fazer mais vídeos Esta semana vai ser Um de cada dia Está bem? Olha, não se esqueçam Vai passar aí agora Um clipe De um giveaway Interessante Malta Peço desculpa Pela introdução Entretanto Malta Peço desculpa Pela introdução Mas estamos a fazer Um giveaway Do Mat Não sei quantas Light E aproveitem esta promoção Deixem aí embaixo O link Acho que é um link Que se chama E aproveitem Eu queria um para mim Sim Sigo Obrigado Irmã Va Que bom Tchau 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 Tchau